Policiais da DENARC estiveram nesta segunda-feira pela manhã na casa dessa moça que fica ali no setor São José, ali pertinho de Campinas. E tudo começou por uma denúncia anônima. Eu vou conversar com o delegado Vinícius Teles, que acompanhou toda essa investigação, essa operação. O delegado, a denúncia anônima mais uma vez mostrando o quanto é importante, né? Justamente. É indispensável essa participação da sociedade, auxiliando as forças de segurança. Como nós temos visto aí em várias oportunidades, nessa também assim ocorreu. Os policiais partiram para checar uma notícia de que aquela determinada casa era utilizada como depósito para posterior distribuição de drogas. E passaram a realizar esse monitoramento e hoje, depois da informação confirmada de que havia chegado lá a droga, eles realizaram a abordagem. No interior da residência estava Camila, uma jovem de 18 anos, que vem aí engrossando essa estatística triste de jovens, que muito cedo se enveredam pelo mundo do crime. Mulheres, né? Exatamente, mulheres. Muitas das vezes influenciadas por namorados, companheiros que já estão presos, e ficam presos, dependem de alguém para fazer as atividades criminosas, realizar as atividades criminosas aqui de fora. E aí, essa droga estava lá. O que foi encontrado lá nessa casa? Aproximadamente 400 gramas de cocaína e um pouco mais de 100 quilos de maconha. A informação que nós temos até então é que essa droga ia ficar lá apenas de hoje para amanhã. A Camila mora com os pais, que não tinham nenhuma ciência disso, quer dizer, o risco que ela expôs à própria família. Ela mora na mesma casa que os pais e os pais não sabiam que essa droga estava lá? Não, a droga chegou, os pais não estavam, eles estavam trabalhando, e então a droga, as caixas estavam dentro do quarto dela. O que ela ia fazer com essa droga? Por que essa droga estava ali? Pois é, é uma droga que chegou, nós ainda estamos em fase de investigação, né? Para que nós possamos... É óbvio que a Camila, ela é só aquela que estava guardando momentaneamente a droga. Isso aí envolve uma associação criminosa muito mais ampla, que nós já temos alguns elementos e estamos aprofundando para que possamos qualificar e prender todos os envolvidos. Mas não há dúvida de que ela só guardou a droga de hoje para amanhã. E a gente vê ali nas imagens, é muita droga mesmo, e chama a atenção o fato dela ser muito nova, tem 18 anos, ainda mora com os pais, se envolveu provavelmente com gente errada e pagou o pato, né? Justamente, é o dinheiro fácil que não compensa. Agora vai responder por um crime hediondo, cuja pena é de reclusão de 5 a 15 anos. Essa é a primeira vez que ela é presa? Primeira vez. Ela fez 18 anos agora, em outubro. Primeira vez.